Aqui ó, eu tenho, não fico falando de coisa que eu não tenho não, bem diferente dos caras que ganham uma caixa dessa de presente ou ganha uns presentes qualquer, desconto e começa a falar bem da caixa Não, esse cara é me procurar Me dá uma caixa dessa pra eu falar bem, aí que eles estão fodidos que eu vou falar mal pra caramba É, vai me comprar com uma merda dessa não Tem negócio não Aqui, é bonitinha, dá pra ouvir, mas porra, mentira, atrás de mentira, viu? É Então, você tá vendo aqui, a saída de alto-falante, ela vai pra cargas resistivas que estão aqui Dali pro osciloscópio, medidor de distorção harmônica O sinal tira um sinal de baixa distorção de 0,015 Ele vai pra um potenciômetro, simplesmente E o outro extremo, ó Vai Pra um dos canais da airifier É, o canal que é o esquerdo que eu posso pegar a saída aqui É o esquerdo, né? Então vai pro canal esquerdo, tá? E eu vou ligar essa saída, a resistência de 8 ohms, de baixa indutância, na saída dele pra examinar Então estamos aqui, sinal de baixa distorção 1 kHz saindo do notebook O arquivo foi gravado em WAV, em PCM E a distorção dele 0,015, medido na saída carregada do notebook É, sinal de 1 kHz, 1 kHz Você tem aqui o controle de volume no máximo, pra evitar interações do controle de volume na medição No máximo, os controles na posição plana Na posição central Os controles na posição central Tá vendo? Na posição central, o volume tá no máximo E aqui você tem o máximo de sinal Ceifando Saiu do ceifamento Tá aqui, escala de 0,3 O nível tá correto Do input A Nem alto, nem baixo Tô em nível Aqui eu tô na posição 0,3 Não, na posição de tensão 10 volts Então tá colocando aqui Um máximo de 9,5 volts Em 8 ohms Aqui está 11,8, 28 watts Nessa caixa, nesse canal Total das duas, é claro Dá os 22 que eles Propagandeiam É, vamos ver em 4 ohms O que acontece Se ele realmente dobra a potência Eu acho que sim Significa uma boa fonte de alimentação Também a distorção vai pipocar, né cara Dobra a potência sim Então vai pra 22 por canal em 4 ohms, tá Tranquilamente Vai 22 por canal em 4 ohms Vamos voltar pra 8 ohms Que 4 ohms é sacanagem demais também Vamos no limite da distorção Vamos voltar pra escala 0,1 Distorção aqui tá baixa Deixa eu ver Aqui tá alta Aqui tá normal Então 3% de distorção Distorção 3% Tais a vere Diga melhor se eu tô ali mentindo O nível não está nem baixo nem alto Eu estou no canal A Input A Tá certo? Aqui ó Vou tirar o input A Morreu Eu tô no canal A Nem alto nem baixo Aqui tá indicando baixo Porque é o canal B E ele tá baixo Porque não tem sinal nele Então tá aqui Distorção 3% Tá na escala de 1.5% Alto pra cacete Alto pra cacete 1.5% É simplesmente Muitas vezes mais do que eles propagandeiam 1500 seria dividido por 50 30 vezes mais do que eles fazem na propaganda Seria o tamanho da mentira Te fazendo de otário Ah bom Desculpa Ele tá ceifando Vamos medir isso direito novamente Desculpa Ele tava ceifando Vamos ver de novo Não sei se ele ceifou Porque esquentou É Vamos ver Distorção Nível 0.3 É Tá mais real agora Eu tô com 0.2 Na escala de 0.3 Níveis normais É distorção 0.3 Faz a ver Na escala de 0.3 Essa que tem um dígito 3 aqui Tô com 0.2 Na potência máxima Distorção 0.2 Isso significa 200 Dividido pelo 50 Que ele propagandeia Eles estão informando 4 vezes menos do que real Isso aqui não é mais high-end Não é mais high-end 0.2 High-end seria no máximo aqui 0.1 Vamos ver que potência Ele Vou abaixando Abaixando volume Aonde ele é high-end Bom Aqui eu tô com 0.1 Vamos ver Que voltagem Que isso corresponde 7 volts 7 vezes 7 49 49 dividido por 8 ohms 5 vezes 8 6 vezes 6 watts 6 watts RMS Ele tá com a distorção 0.0 100 A distorção A potência Aonde a distorção Que eles informam É de 0.05 0.1 0.05 Espera aí 0.05 Aqui Baixando o volume Ele cai a distorção Não, mas eu tô com nível Desculpa Eu não tô com distorção Deixa eu baixar aqui Vou baixar pra Distorção 0.05 0.05 Não consigo Eu não consigo Ou consigo Consigo 0 A menor distorção Que eu consigo Menor Possível Deixa eu ver aqui Não tem jeito O menor que eu consigo É 0.07 Maior do que ele especifica Ele especifica O 0.05 0.07 Tá certo 0.07 Você desconta aí Você desconta aí Os 15 Que eu tenho 0.07 Menos 15 0.05 0.55 É Tá Então ele é A especificação Em 0.05 0.05 Distorção É essa potência Essa tensão aqui Essa tensão aqui É 4 volts 4 vezes 4 16 16 dividido por 8 ohms É 2 watts Então em 2 watts Ele dá a distorção Que eles propagandeiam Tá vendo aqui Tensão RMS 4 Tá vendo Olha lá Tá Está vendo 4 Com 2 watts Ele corresponde 2 watts por canal 2 watts em cada caixa Ele corresponde A especificação Do manual Quer dizer Mentem para você Descaradamente Você leva Alhos Por bugalhos É Dá-lhe uma Fudida legal Arromba-lhe Entendeu Ferra-te Legal mesmo Tá Então você tem aqui A onda quadrada Agora Agora o sinal Está saindo Do gerador É uma onda quadrada Na frequência De 3 kilociclos Apenas Em 3 mil ciclos Por segundo A onda quadrada Já está aparecendo Essa coisa louca Aqui Essa coisa horrível Você está vendo A marcação De frequência Aqui 3 kHz É essa A resposta 4 5 6 6 Em 6 kilociclos Já não é Mais onda quadrada Repara A resposta horrível Desse aparelho 6 7 8 Já virou senoidal Ele não consegue mais O conversor digital Analógico É aquele filtro Babaca LC Que tem bobina E capacitor Na saída Não consegue Dar conta Ele tenta Ele não consegue Olha aqui 8 kHz Olha o que você tem 9 E caindo a amplitude 11 E caindo a amplitude 13 Olha aqui Isso é o que te dá Infidelidade Porque o som Da espuma do mar É Não é Tipo fritar ovo Ou sacudir arroz Dando uma panela De alumínio Aí está Gente Eu estou com onda Quadrada É onda aqui É quadrada Você está vendo A forma da onda Quadrada Como é que ela é É isso aqui Em 18 kHz É isso aqui Vamos para 10 kHz Tá É isso aqui Não é isso aqui Vamos para Senoidal Ver o que acontece Com senoidal Vamos para Senoidal Senoidal Está em 11 kHz Desculpa Não 10 11 Menos de merda Senoidal 11 kHz Tudo bem Está lá 11 Deixa eu botar aqui É Uma medida aqui Número de quadrículas Eu estou aqui com 4 2 quadrículas para cima 2 para baixo 4 quadrículas Né Vou variar a frequência 10 Opa 11 Desculpa 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 gente Aqui Senoidal Frequência 11 12 13 14 15 6 Senoidal Ele vai 21 Olha aqui Repara 22 Ele corta Tudo bem Mas senoidal Ele está indo Mas olha a diferença De volume De um quilociclo Um quilociclo Você tem Uma quadrícula Duas quadrículas Três quadrículas Então suponha Que você esteja Com a saída De 2.15 Volts Um watt Tá Um watt Tá Você está com um watt De som tocando Vai O celular Resolve isso aqui Estou com 2 quilociclos Que eu estou Né 2 Vou subindo 3 Olha 3 quilociclos A perda Aqui 4 Ele dá Um pulo 5 4 Ele dá Um pulo 5 5 7 8 10 Na alta Frequência É tudo Nível baixo Qual é a potência Em alta Frequência É 1.32 Volt 1.32 Volt Nós estávamos com 1 watt Não estávamos? 2x24 Era 2x24 Era Não Era meio watt Não é? 2x2 Era 2 volts 2x24 Meio watt Aqui eu estou Com 1.32 Vezes 1.32 Vezes Vezes Por 8 200 miliwatts Quer dizer O que está acontecendo? Eu estou com Um watt Em frequências De Da voz Do médio Quando chega No agudo O agudo Desaparece A potência Cai Absurdamente Potência A potência elétrica Cai Metade Não é? Deixa eu ver Aqui Vamos voltar lá Para 1 kilociclo 3 kilociclos Para ver a tensão É isso mesmo Mais ou menos 2 volts Então é isso A potência Cai para metade Potência elétrica Cai para metade A acústica Vai cair muito mais Então você não tem Agudos Decentes nessa merda Na verdade Nem médios Altos você tem Porque o negócio Já começa Em termos de forma De onda quadrada Já começa A ir para o brejo Em 3 mil 4 mil ciclos A onda quadrada Já começa A não reproduzir direito Então gente Essa é a realidade Tem um monte de Vendido aí Que ganha dinheiro Para falar bem Dessas coisas Aqui não tem essa boquinha não Aqui você vai saber Da verdade Não tem boquinha não Tá aqui ó Som Completamente Sem vida É o som Dessa caixinha Aqui A saída dela Tá nas caixas boas Minhas Ah você diz que na caixa Dela vai ficar melhor Vamos ver Vamos ver para a caixa Dela mesmo Fica a perda do grave É tão grande Que os médios Aparecem Merda Nada mais do que isso Simplesmente você aguenta ouvir Simplesmente você